E o My House está de volta e a gente vai falar com o responsável pela parte elétrica, que é o Jorge. Ele vai contar um pouco desse projeto, qual que é a proposta desse projeto. Jorge, obrigada pela tua entrevista no nosso programa. Explica pra mim qual que é a ideia deste projeto que eu desenvolvi, mas só pro nosso público saber. Bom, a ideia aqui é fazer uma instalação em piso elevado, com toda a instalação em parte elétrica, embutida por baixo, pelo piso, e a parte de iluminação, que vai ser feita de acordo com o projeto. E a gente vai utilizar o que hoje de mais moderno? Quais são as luminárias? Qual que é a proposta do projeto? Vamos usar luminárias de LED. Com spots. Com spots. De LED também. De LED também. Eu sugeri pra ele que ele usasse com 7K, e aí tem a altura. Isso tem um cálculo, né, Jorge? Tem, isso aí tem um cálculo. Tem que calcular o comprimento do ângulo, onde vai ser a iluminação, e pra calcular a potência, seria em watts, né, de 7 a 10 watts, ela ilumina bem. É, e tudo muito distribuído aqui, basicamente nesse ambiente aqui, vai ter em torno de umas 30 pessoas, né? 32 pessoas, 32 computadores, com 32 pessoas trabalhando só nessa sala aqui. E todos os terminais estão todos divididos pra eles, tudo por baixo desse piso elevado, que é muito bacana, né? Isso, tudo dividido, a parte elétrica, desde as tomadas até a parte de rede e de telefonia, tá tudo dividido. Você tava falando pra mim que você é especializado mais em residencial, é isso, Jorge? Quanto tempo já no mercado trabalhando? Já trabalho há mais de 30 anos, só na área de elétrica, residencial e industrial, 12 anos, que eu tive uma experiência na indústria também. E qual que é o seu principal desenvolvimento? O que você gosta? O que você mais atua no mercado? Qual é a área? Home office, é residencial? Trabalho mais com residencial, na parte de instalação elétrica, desde o quadro de distribuição até a parte geral, quadro geral. E hoje aqui no corporate, você tá com esse projeto de home office, qual que é a proposta aqui deste projeto? A gente viu que ele é diferenciado, tem um piso elevado que normalmente não é utilizado em residências, né? Explica um pouquinho pro nosso público esse diferencial do projeto. Bom, aqui não é comum, é um piso elevado, não é por dentro da alvenaria. Então aqui é diferenciado, é como de costume. Aqui é piso elevado, então tem que fazer primeiro a parte de baixo e depois passar pra iluminação, que é a parte de cima. Mas é fácil também, é sucinto? Não tem problema nenhum. Só mais de 30 anos no mercado? Mais de 30 anos. Deixa teu telefone pra contato? Telefone de contato 991-33-6497 Procura por quem? Procura por Jorge Eufrasio, o eletricista. Até mais, gente. Obrigada, viu? Obrigada, viu, Jorge? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho